O Dia Nutrinary Cancer Symposium tem se firmado com um dos eventos mais importantes na área de uro-oncologia. É um evento organizado pelas sociedades americanas de oncologia clínica e rata-terapia em associação com a Sociedade de Uro-Oncologia. A edição do ano passado, ainda antes da pandemia, registrou mais de 4.500 participantes. O evento tem uma organização multidisciplinar, com discussões multidisciplinares muito relevantes em todos os aspectos dos tumores urológicos. Então, no meu ponto de vista, é um evento imperdível para todos interessados no tratamento do câncer urológico.